2011 foi um ano de excelência para o champanhe, pelo menos em vendas. A associação que representa o setor francês estima ter vendido 330 milhões de garrafas, apesar da subida dos preços, em ano de crise económica. Os números apontam para um aumento das vendas de 3,5% graças às exportações para os Estados Unidos e mercados emergentes e aproximam-se dos valores recordes de 2007.